Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Olha só, a dica desta semana é o Foto Innovation, que acontece agora em outubro de 7 a 9, né Isabelle? Exatamente, e vão acontecer uma série de atividades, congressos, debates, e principalmente é interessante para quem curte workshops. Vai ter o workshop do Brasil Ville, que ele vai abordar a questão da iluminação, então quem estiver interessado é uma boa dica. Então está aí, a segunda edição da Foto Innovation, eles agora estão com o auditório ao lado para poder fazer as feiras, para fazer as palestras, e os workshops, como a Isabelle falou, imperdível. O workshop do Brasil é que dia? Dia 6? É do dia 6 de outubro, no domingo. Das 14h às 19h, não perca. Obrigado, até semana que vem.